Vamos agora a Brasília conversar com o Gustavo do Vale. Ele traz o comentário sobre a divulgação antecipada do Banco Central em reduzir a taxa de juros em mais meio ponto percentual na próxima reunião do Copom. Olá, caros amigos. Algumas pessoas criticam os bancos centrais por eles sinalizarem quais serão as decisões quando dá reunião que aumenta ou diminui os juros em um determinado país. Isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos. Mas, na realidade, os bancos centrais têm mesmo que sinalizar para o mercado para que não existam ganhadores e perdedores, ou seja, para que não seja um jogo. Isso aconteceu ontem no Brasil com a decisão do Banco Central de baixar a taxa Selic em meio ponto percentual para 10,75%, que era o mesmo valor no início de 2022. Simplesmente cumpriu aquilo que já vinha sinalizando de que nas próximas duas reuniões as taxas de juros continuariam descendo 0,50%. E o comunicado que o Banco Central disse ontem é que, em função da elevação da incerteza e da consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária, os membros do camitê unanimemente optaram por comunicar que antevém, em se confirmando o cenário esperado, redução da mesma magnitude na próxima reunião. Diz a nota divulgada hoje. O que quer dizer isso? Que, em vez do plural que foi colocado no comunicado passado da reunião de janeiro, esse comunicado agora fala em apenas a próxima reunião. O que isso quer dizer? Que, possivelmente, o Banco Central vai reduzir em 50 pontos percentuais na próxima reunião, no início do mês de maio, e depois não se comprometeu com absolutamente nada. Apesar das perspectivas e projeções prevêem uma taxa de juros da ordem de 9 a 9,25, o Banco Central não deu nenhuma sinalização, a não ser que vai ter uma redução de meio ponto na próxima reunião. E é isso que os bancos centrais têm que fazer. Foi isso que o Federal Reserve, o Banco Central americano, também fez na reunião de ontem. É não causar surpresas ao mercado, porque a surpresa sempre faz um lado ou o outro ganhar. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.